Olá, começa agora o programa Conexão Legislativa. E eu recebo o Fernando José da Costa, que é o secretário de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Priscila. Uma honra participar desse programa com vocês. Prazer é nosso. Bom, secretário, nós vamos falar sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, mas eu sei que a secretaria tem vários núcleos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho que a secretaria realiza. É, a secretaria da Justiça, é importante que se diga que ela é uma secretaria da Justiça e da Cidadania. Então, além do assunto Justiça, que está relacionado ao relacionamento institucional com os poderes públicos, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública e Procuradoria, ela tem esse trabalho da cidadania, de preservar os direitos humanos, os direitos civis, os direitos políticos. E é em razão disso que ela possui, além dos seus institutos, por exemplo, como o PROCON, de proteção ao consumidor, o IPEN, de pesos e medidas, ela tem os núcleos. E dentro dos núcleos, nós temos um muito importante, que é o NETP. NETP é Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, que surgiu, que entrou, começou a fazer parte na secretaria em 2009. Ou seja, o NETP já tem 11 anos de existência na pasta. E realiza, Priscila, um importante trabalho, um trabalho de combate ao tráfico de pessoas. E por quê? Porque nós temos três tipos de tráfico, né? Tráfico de armas, o tráfico de drogas e o tráfico de pessoas. E o tráfico de armas e o tráfico de drogas são crimes onde as organizações criminosas, elas lucram uma única vez, no momento da venda do produto. O tráfico de pessoas, infelizmente, não. Então, as pessoas que são traficadas, elas são posteriormente exploradas, na maioria das vezes. Você tem a exploração laboral urbana, que é a de trabalho. Você tem a venda de órgãos. Você tem a exploração sexual. Então, a maioria das pessoas vítimas do tráfico de pessoas, elas continuam vítimas de um crime permanente, por vários dias, meses, muitas vezes até anos. Secretário, como está hoje, então, o enfrentamento a esse tipo de crime? Qual o registro desse crime, então, no Estado? Existe uma... É importante o trabalho da NETP, ela faz um trabalho importante de articulação. Articulação com quem? Com os órgãos públicos, que realizam a fiscalização, o combate, a investigação, o encerramento desse tráfico, o início do processo e a consequente condenação. Então, ela tem um bom relacionamento e faz toda essa articulação com quem? Com a polícia civil, com a polícia militar, com a polícia rodoviária. Porque esse tráfico de pessoas, ele é interno, ele acontece nas estações rodoviárias, as ferroviárias e também nos aeroportos, porque existe o tráfico internacional de pessoas. Até 2016, nós tínhamos os dois crimes do Código Penal. O tráfico internacional de pessoas, com uma pena maior, e o tráfico interno. Isso foi modificado. A partir de 2016, passamos a ter só o tráfico de pessoas, com uma pena maior, uma pena de quatro a oito anos de reclusão. Inclusive, pode ser aumentada de um terço até a metade, se o agente é funcionário público, se a vítima é criança ou adolescente. Criança e adolescente são os menores de 18 anos. Então, todo esse relacionamento, essa interlocução, entre recebimento de denúncia, a maioria desses crimes, ele é descoberto através da denúncia. É muito importante que a sociedade denuncie esses infratores. Essa denúncia, ela é preservada, o anonimato é preservado. Então, a secretaria, através do NETP, faz essa articulação com a polícia, com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, com o Poder Judiciário. E aí, são deflagradas as forças-tarefa, que são as operações policiais. As pessoas são presas em flagrante. E aí, você tem o início de uma investigação criminal, de um processo criminal. E o outro ponto importante, além do jurídico, de combate, de punição aos infratores que praticam esses crimes, você tem uma preocupação social com quem? Com as vítimas. Então, essas vítimas, existe todo um trabalho desse núcleo, de encaminhamento dessas pessoas à casa de abrigo. Então, essas casas de abrigo, elas são de responsabilidade das prefeituras. Então, essas vítimas são encaminhadas para lá. Muitas vezes, as vítimas são estrangeiros. Então, o núcleo entra em contato com os consulados, para que essas pessoas retornem aos seus países. E o que é muito triste, Priscila, é que esse é um crime que, muitas vezes, as vítimas desconhecem que estão sendo vítimas desse crime. Então, quando acontece a exploração do trabalho, a exploração laboral, que elas são restritas de contato com outras pessoas, de locomoção, de uma jornada de trabalho exaustiva, elas desconhecem que os direitos são diferentes. muitas dessas vítimas são pessoas simples, pessoas que não têm um preparo intelectual capaz de distinguir o que é legal, o que é ilegal. Então, a maioria das vítimas desse crime são pessoas que vivem em locais de baixa renda, de índice alto de desemprego. Então, isso acontece muito no Brasil, na região norte e nordeste, e no exterior. muitas vítimas vêm da América do Sul, de países com problemas econômicos, como Venezuela, Equador, Peru. Então, isso acontece. Então, existe também essa preocupação, e o núcleo faz todo esse trabalho, não só com as autoridades para investigar, ele participa das operações, como depois do acolhimento e do destino final das vítimas desse lamentável crime de tráfico de pessoas. Secretário, até o que eu ia perguntar mesmo, quando que a pessoa consegue identificar que realmente está havendo ali um tráfico de pessoas? Às vezes, como o senhor comentou, de alguns países que passam por situação de fome, de guerra, e essas pessoas acabam entendendo que estão sendo salvas, de uma certa maneira, mesmo que depois são colocadas como uma forma até de escravidão por meio do trabalho. Eu queria que o senhor explicasse como que ela consegue identificar que realmente está havendo ali um crime. Então, a maioria das vezes, quando a gente fala, por exemplo, da exploração laboral urbana, mudou o agente criminoso, a pessoa que pratica um crime. A maioria das vezes agora, quem capta, porque o que é o tráfico de pessoas? É quem vai captar, quem vai transportar, quem vai aliciar, quem vai manter essas pessoas num outro local com essa finalidade de praticar uma exploração trabalhista, que é chamada condição análoga de escravo, ou de uma exploração sexual. Então, hoje, a maioria desses criminosos, eles são o quê? Ex-vítimas de tráfico de pessoas. Então, são pessoas que vão buscar os parentes, os amigos, os colegas de trabalho da região, e que vendem para essas pessoas que aquele trabalho é uma oportunidade, que aquele trabalho é importante. Então, é muito difícil, inclusive, é a síndrome de Estocolmo, que se diz que muitas vezes, quando se deflagra essa operação policial, com acompanhamento do Ministério Público, essas vítimas, elas defendem os criminosos. Quando a gente fala da exploração sexual, é importante que se diga isso também, essa, o agente criminoso é diferente. Normalmente, não são as anteriores vítimas de tráfico, são criminosos, deflações criminosas, que normalmente praticam esse crime, e muitas vezes, eles aliciam os familiares das vítimas. Porque a exploração sexual, na maioria das vezes, a vítima é mulher, são meninas até, a faixa etária varia de 12 anos a 30. Então, essas pessoas aliciam os familiares, às vezes, mandam recursos para os familiares, e aí obtêm de filhos, de sobrinhas, de amigas, de vizinhas, esse transporte, esse tráfico dessa pessoa, e aí se inicia essa exploração sexual. Então, essas vítimas, elas desconhecem, muitas vezes, por até falta de amadurecimento, serem muito crianças, falta de esclarecimentos, ou até por terem tido o apoio da família, desconhecem que aquela atividade, ela é ilícita, ela é proibida, ela é nefasta. Então, a melhor forma de combater o tráfico de pessoas é o trabalho que o núcleo faz e que as autoridades públicas fazem de conscientização, de informação, a polícia rodoviária faz esse trabalho de divulgação em aeroportos, nessas estações ferroviárias, rodoviárias, nós já fizemos trabalho de informação nas escolas, no estado de São Paulo. Então, primeiro ponto, passar a sociedade, principalmente essa sociedade de menor esclarecimento social, que desconhecem, muitas vezes, os seus direitos, que desconhecem as leis e que, muitas vezes, estão desempregadas e que entendem que esse trabalho é uma grande oportunidade. Posteriormente, o combate, e aí sim, esse combate, o maior auxiliador do combate ao tráfico de pessoas, à exploração sexual, à exploração laboral urbana, é a denúncia. Por isso que é muito importante quem estiver nos ouvindo que denuncie. Vocês podem ligar para o número 100, que é de direitos humanos. O seu anonimato será respeitado. Você pode entrar no site da Secretaria da Justiça e lá você vai ter o item do Núcleo de Enfrentamento de Tráfico de Pessoas, que é www.justica.sp.gov.br ou no site www.ouvidoria.sp.gov.br. Priscila. Secretário, às vezes, quando se fala, então, do tráfico de pessoas, dá-se uma impressão que essas pessoas, elas são sequestradas, que elas são retiradas, né, das suas famílias de uma forma violenta. Isso também acontece? Porque dentro do que o senhor fala até agora, muitas dessas pessoas, elas são iludidas, elas são envolvidas em promessas e, por isso, elas acabam consentindo, né, esse tráfico, né? No caso, quando se tem a questão do sequestro, da retirada de forma violenta da família, também faz parte ou não? Muito importante a sua pergunta, Priscila, porque, de fato, o tráfico de pessoas, ele tem na sua conduta esse trânsito da pessoa através da fraude, que é esse aliciamento, essa promessa enganosa, ou mediante violência ou grave ameaça. Então, a violência física, aquela que a pessoa pega à força e transporta a pessoa, também faz parte desse tipo de crime, de tráfico de pessoas, ou a grave ameaça. Uma grave ameaça de que vai matar algum ente da sua família, por exemplo, já faz parte da conduta do tráfico de pessoas. Então, nós temos as três modalidades, mediante violência física, mediante a grave, a violência moral, a grave ameaça, e mediante a fraude, o ardil do traficante de pessoas. A gente tem um grande número, também, de pessoas que desaparecem no Estado, né? Podem, esses desaparecimentos, também, podem ter uma relação com o tráfico de pessoas? Podem. Muitos deles, sim, têm relação com o tráfico de pessoas. Eu vou, inclusive, por exemplo, na exploração laboral urbana, é muito comum na área têxtil. E agora, na pandemia, são pequenos estabelecimentos comerciais que produzem, né, na área têxtil, clandestinos, né, e que utilizam essa exploração, essa, de tráfico para a obtenção desses empregados, e, posteriormente, esse crime de condição análoga de escravo. Então, com a diminuição, né, da compra desse tipo de material na pandemia, muitos desses estabelecimentos foram fechados, foram praticamente abandonados. Então, muitas dessas pessoas ficaram sem atividade laborativa e ficaram na rua, né, sem abrigo. Então, o núcleo está trabalhando, né, para que essas pessoas sejam encaminhadas para as casas do abrigado. eu queria que você falasse um pouco no estado de São Paulo, é grande o número de pessoas que passam por essa situação, por essa violência, tanto que vem de uma maneira, né, como se fossem, né, escravos, enfim, e também a saída de pessoas aqui do estado? Priscila, o número, ele é grande, né, em 2019, por exemplo, nós tivemos 31 denúncias, né, de tráfico de pessoas para o núcleo. Em 2020, esse número aumentou para 41 denúncias. Dessas denúncias, em 2019, isso resultou em 12 forças tarefa. E, em 2020, isso resultou em 29 forças tarefa, ou seja, mais que dobrou o número de operações. É claro que, se analisar o estado inteiro de São Paulo, esse número poderia aumentar. Ele só é, só não é aumentado pela falta de denúncias com relação a esse tipo de atividade, pelos motivos que eu já expliquei para vocês. Então, é claro que nós gostaríamos da Secretaria da Justiça e da Cidadania, do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ter um número maior de denúncias, um número maior de operações, um número maior de prisões e um número maior de condenações. Inclusive, essa é uma data importante, porque no mês passado, no final do mês passado, nós tivemos a primeira condenação na Justiça Federal de tráfico de pessoas, um estrangeiro, salvo engano, ele é boliviano, por essa exploração laborativa. E por que eu estou falando o primeiro? Estou falando pela lei nova, essa lei nova que entrou agora em 2016. Então, é claro, inicia-se uma investigação, dessa investigação inicia-se um processo e agora se chegou à primeira condenação. E isso, claro, vai trazer uma jurisprudência favorável a esse tipo de combate ao crime de tráfico de pessoas. Um ponto importante é, não é só o crime de tráfico de pessoas que está aqui em jogo. Nós temos o tráfico de pessoas, nós temos o crime quando é praticado reiteradamente por três pessoas ou mais, o crime de organização criminosa, nós temos o crime de condição análoga de escravo e nós temos os crimes sexuais, porque quando acontece a exploração sexual, nós temos os crimes sexuais, como o crime de estupro, o crime de corrupção de exploração sexual, nós temos ainda os crimes contra a organização do trabalho, quando não respeitam os direitos dos trabalhadores. Então, todos esses crimes são investigados e os criminosos respondem e, comprovada materialidade e autoria, são condenados pela justiça, pela prática de tais delitos. E qual a punição para esses tipos de crimes? Eu não vou saber de cor todas, eu sei que do tráfico de pessoas, a pena vai de 4 a 8 anos, com esse aumento de pena até a metade, no caso de vítima menor de 18 anos ou do agente ser funcionário público, o crime de condição análoga de escravo, ele tem pena de 2 a 8 anos, que também aumenta a pena até a metade nessas mesmas circunstâncias, então esses são os crimes que eu sei de cabeça as penas. E o crime de estupro eu sei que é uma pena bem elevada, acho que a pena mínima supera 10 a 12 anos. E você tem também estupro de vulnerável, que é quando a vítima é menor de 14 anos. Esse é um crime, inclusive, é importante que se diga aos seus telespectadores, que mesmo que a vítima consinta com a prática sexual, com ato libidinoso, o crime é configurado. Então a legislação brasileira não permite que se tenha qualquer ato libidinoso, e o que é o ato libidinoso? É um ato que satisfaça a lascivia. Então um beijo, um sexo oral, um sexo da conjunção carnal na cópula vaginal, ou ainda o anal, todos esses atos libidinosos praticados com uma menor ou com um menor, porque o homem hoje também é vítima do estupro, com um menor de 14 anos, mesmo que tenha o consentimento dessa, ou até dos seus pais, imaginando o consentimento para que se pratique esse ato com uma filha ou com um filho, é uma atitude criminosa, é crime de estupro devulnerável, com uma pena privativa de liberdade, de reclusão bem elevada. Secretário, no caso das crianças e adolescentes, essa questão sexual, ela é a mais frequente por conta então desse tráfico de pessoas, ou tem também por exemplo a questão dos órgãos, tem a questão não seria da adoção, mas retirada de crianças aqui do Brasil para famílias do exterior, tem alguma ligação? Tem sim, tem sim Priscila, então por isso que as faixas etárias elas são sempre de pessoas jovens, a laborativa, a laboral, ela varia a grande maioria, de 18 a 30 anos. Há também de transferência de órgãos, também são pessoas jovens, que tem esses órgãos teoricamente mais saudáveis, então varia nessa mesma faixa etária. E a sexual ela já diminui, ela vai de 12 anos a 30 anos, então essa é a faixa etária normalmente das vítimas de tráfico de pessoas. E no caso das crianças pequenas, então, com menos de 12 anos, tem também o aspecto sexual ou é mais a questão mesmo de órgãos ou outros fins? Priscila, infelizmente tem, mas não é a grande maioria, mas eu certamente já tivemos casos, né, de crianças com 11 anos, com 10 anos, com 9 anos, infelizmente tem, mas graças a Deus não é a grande maioria. no caso, como as polícias, né, acabam, então, conversando, tendo ali umas ações mais efetivas para evitar esse transporte também de crianças, enfim, das pessoas saindo aqui do país ou chegando, de que maneira, né, até a polícia rodoviária acaba identificando que tem alguma coisa errada? Hoje em dia existe um trabalho muito importante da inteligência, né, esse trabalho é muito bem feito pela polícia nos aeroportos, então, existem certas características, né, muitas vezes um adulto com uma criança que não tem um aspecto físico parecido, então, eles abordam para investigar a documentação dessas pessoas, uma pessoa que traz alguns jovens, né, da mesma forma também muitas vezes é abordado, existe um trabalho investigativo, né, de pessoas que já praticaram esse crime e continuam praticando quando essas pessoas realizam viagens internacionais, existe uma fiscalização nas rodovias, nas rodovias, né, para se verificar esse tipo de movimentação suspeita dessas pessoas, existe, claro, esse trabalho, uma ligação não só da polícia com o Ministério Público do Trabalho, né, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público de Justiça, existe também as denúncias que chegam não só para o Ministério Público, mas que chegam também para o Núcleo, para o NETP, e aí nós entramos em contato e colaboramos, né, com toda essa articulação, então, normalmente é feito dessa forma, existem, claro, muitas vezes, em simples monitoramento policial, né, algum local suspeito que entram muitas pessoas, demoram para sair, aí se começa uma investigação local, para se verificar com os vizinhos, qual o tipo de movimentação que acontece naquela residência, naquele local, e claro, a polícia, ela tem toda uma expertise para saber como essas pessoas são colocadas e são mantidas, né, praticamente em cativeiros. no caso, as secretarias, elas acabam também se conversando, tanto aqui no estado de São Paulo, quanto com os outros estados, né, já que a gente tem divisas que acabam facilitando também, né, a passagem de uma pessoa de um estado para outro, como que funciona, então, para cercar, né, as pessoas tendo um pouquinho mais de segurança, então, e evitar esse tipo de crime? Pergunta importante essa, esse trabalho é muito importante, feito não só com as secretarias, com a Secretaria da Justiça e da Cidadania, mas existe uma interligação com outras secretarias, primeiro, do governo de São Paulo, como Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Segurança Pública, e você também tem essa interligação com as secretarias de outros estados e com secretarias municipais de outros municípios, e muitas vezes essa comunicação, essa articulação, ela é internacional, então, também através do consulado e também essa comunicação com o governo federal, então, também com o Ministério da Justiça e da Segurança, né, então, toda essa comunicação ela é importante, porque como você bem disse, muitas vezes, quando se fala em tráfico de pessoas, é o deslocamento de pessoas de um local para o outro, então, em situações como essa, você sempre terá cidades, estados ou países envolvidos nessa prática criminosa, então, o Núcleo faz esse importante trabalho de articulação de todos esses órgãos em todos os locais que envolvem a prática criminosa. Secretário, existem campanhas educativas feitas pelo Núcleo, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas campanhas, né, para conscientizar a população, principalmente, porque, pelo que eu entendo, quem acaba fazendo a denúncia não é a pessoa que está nessa situação, né, muitas vezes, quem percebe que tem alguma coisa errada. É isso mesmo, Priscila, como muitas vezes a vítima, ela nem percebe que foi vítima de um tráfico de pessoas e de uma condição análoga de escravo, de uma exploração sexual, né, a maioria das vezes, como as vítimas são pessoas de baixa escolaridade, são pessoas mesmo que necessitam daquele emprego, entendem que é uma oportunidade, é feito um importante trabalho de comunicação, é um trabalho de prevenção, né, nas escolas, nesses locais de baixa renda, onde essas pessoas são normalmente cooptadas para poder explicar, para poder dar um guia, uma cartilha de condutas, ou seja, verificar o local que você vai trabalhar, verificar, por exemplo, se você vai ter carteira de trabalho, tentar entrar no local, fazer uma visita no local anterior com outras pessoas, todo esse tipo de orientação é feito pelo núcleo e pelas autoridades públicas, para esclarecer a sociedade que em muitas situações não é uma grande oportunidade de trabalho, né, ela vai ser vítima de uma exploração oriunda de um maléfico e criminoso tráfico de pessoas. Já fizemos esse trabalho, esse desenvolvimento e fazemos frequentemente nas escolas com os pais dos alunos, com os professores, com outras entidades públicas, o site traz vários esclarecimentos, então é um trabalho, Priscila, diário, né, de informação, de conscientização, né, para que as pessoas primeiro, não caiam, né, não sejam vítimas desse tráfico e posteriormente, para que a sociedade identifique essa prática nefasta de crime e possa denunciar e com isso as autoridades públicas possam encerrar, né, essa, essa lamentável continuidade do tráfico de pessoas, essa exploração que se faz às vítimas, né, e possa punir os seus infratores. Eu falei com o secretário de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, Fernando José da Costa, para os minutinhos finais que nós temos desse programa, então, as suas considerações. Priscila, eu falo para vocês, telespectadores, que é uma das práticas criminosas mais maléficas que nós temos na sociedade. Esse tráfico de pessoas que leva pessoas a serem exploradas por um longo período precisa ser combatido. E para que isso aconteça, nós precisamos que vocês, obtenham informações para que não sejam vítimas desse tipo de crime e para que vocês, quando identificarem uma informação suspeita, algum vizinho que tem uma movimentação suspeita de pessoas que entram naquele local, realizam um trabalho e que não saem, eventualmente, que entram meninas, muito jovens, e posteriormente à noite tem uma movimentação diversa de pessoas, podendo ali ter uma exploração sexual, para que vocês façam essa denúncia às autoridades públicas. Como eu já disse, liguem para 100, Direitos Humanos, para a Secretaria da Justiça, www.justica.sp.gov.br ou www.ouvidoria.sp.gov.br e façam essa denúncia, a sua identidade será preservada, você só estará ajudando pessoas a deixarem de ser vítimas de exploração laboral, de exploração sexual ou até dessa transferência de órgãos, venda, transferência de órgãos ou adoção ilegal de crianças. Então, por favor, colaborem conosco para que possamos diminuir essa prática criminosa. Secretário, muito obrigada pela sua participação e também dividir com a gente o trabalho que o Núcleo tem feito em todo o Estado no combate a esse crime tão difícil até de falar, né, secretário? Muito, muito difícil. É um crime bárbaro e como eu já disse, ele tem como vítima principal pessoas simples, pessoas que muitas vezes desconhecem que são vítima desse crime. Então, é por isso que a sociedade precisa combatê-lo. Muito obrigada, secretário. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alespe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti